Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje o nosso almocinho vai ser feijão trupeiro. Espero que vocês gostem muito e deixe o seu like. Gente, hoje a gente vai fazer feijão trupeiro. Vou mostrar todos os ingredientes pra vocês. Já comecei 9 horas da manhã pra mim não atrasar, só mostrar pra vocês o que eu gostei. Essa carne aqui não, acho que tem que fazer tudo. Então, toicinho, melissa decimada e bacon. Aí agora eu vou começar fritando o toicinho, gente. Gente, aí eu já temperei, né? Coloquei sal e alho aqui. Agora eu vou colocar no fogo. Gente, aí tem que ficar mexendo. De vez em quando você vem aqui e mexe. É, começa a ele. Pode deixar tampar. Vou provar pra vocês que solta muito óleo, ó. Aqui pra vocês verem, ó. E não pode ficar mexendo. Então, falei que ele fica estourando. Deixa tampar. Então, quando você começar a fazer o barulho, você aí que deixa mais um minutinho, pouquinho, e fica pronto. Agora, gente, eu vou tirar ele todinho da panela e vou começar a fritar o resto dos... Começa de novo. Como que é? Aí, gente, eu já tô tirando ele todo da panela. Agora eu vou começar a fritar o bacon. Deixar aqui o patinho. Vou colocar o bacon direto, gente. Gente, foi a gente na cozinha. O torresmo não ficou estourando. E o bacon sim, gente. Eu acho que é porque eu coloquei o óleo do toicinho. Acho que tem que fritar fora, gente. Eu não lembro desse detalhe, não. E agora? Mas vamos lá, né? Eu quero terminar a minha receita. Pronto, gente. Agora é hora da alívio da calabrita. Acho que esse que vai estourar, não. Então, bora lá, né? Agora eu vou tirar um pouco dessa banha de porco, que é do toicinho ainda. E aí eu já vou fazer o feijão troupeiro aqui dentro. Agora eu vou colocar um restinho de alívio. Eu não tirei a liqueça calabrita, porque coloca, tira, eu vou picar a cebola junto. E o pé espadreca. Gente, agora eu vou colocar a cebola, né? Eu coloquei um pouquinho de calabrita, porque a cebola não precisa esquemar ela muito. Pode ficar tira, coloca, coloca, tira. Fiquei tudinho a cebolinha, só que eu vou colocar a metade. Depois, quando tiver quase, eu vou colocar o resto. Agora é a hora do feijãozinho. Desse jeito. Colocar tudo. Agora é a hora do toicinho do beijo, tá, gente? Tá o que, né? Pode ficar pronto. Ui! Ficou meio desastrada. Então, de vez, ela vai me murchar. Vai dar certo. Então tá... E agora é a hora do toicinho do beijo, tá, gente? Tá o que, né, gente? Gente, aí a farinha até dá um ponto. Dê um ponto, vocês param de... E colocar dentro da panela, ó, pra vocês verem. Tanto tá ficando bonito o feijão trompeiro. Tanto tá ficando bonito, ó, gente. É só até dar um ponto o feijão trompeiro. Gente, prontinho o meu almoço. O meu feijãozinho trompeiro, que eu fiz tudo com vocês. Agora tá pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.